Que sonho, que sonho sendo realizado na data de hoje, Escola Cívico-Militar no Estado de São Paulo. Parabéns, governador Tarsísio, pela iniciativa, parabéns pela coragem, parabéns a esta casa por estar debatendo esse assunto tão importante. O que aconteceu aqui hoje nesta casa, esse vandalismo, esses estudantes sendo cooptados por uma ideologia marxista, uma ideologia de esquerda, uma ideologia nefasta, baseada no comunismo, é exatamente o reflexo que a gente vê, inclusive, nas universidades federais. Quando você vai nas universidades federais, você vê vandalismo, você vê pichação, você vê utilizando droga dentro da sala de aula, dentro das universidades públicas. E é isso que essa militância de esquerda quer, quer desconstruir o indivíduo, o filho dos outros, para que eles sejam militantes e possam perpetuar no poder com essa ideologia marxista. Mas nós estamos aqui para mostrar que nós iremos sim combater. Eu acredito no amor à pátria, eu acredito no ordem, no progresso, eu acredito num Brasil que construa filhos melhores para o Brasil. E isso passa pelo impedimento de doutrinação comunista e marxismo no ambiente escolar. E na escola cívico-militar, isso é impedido. E por que o desespero da esquerda aqui hoje? Porque sabe que dentro de uma escola cívico-militar, onde tem regras, onde tem disciplina, onde não tem sexualização, erotização, onde tem, e é ensinado aos jovens, amor ao seu país. É isso que eles querem pedir. Mas nós temos uma vitória hoje nesta casa. A escola cívico-militar é um projeto aprovado nesta casa, junto com o governador Tarcísio. E eu faço parte dessa história com muito orgulho, com muito amor, porque eu fui ensinada pelo meu pai e pela minha mãe a amar o meu país. Eu fui ensinada pela minha família, pelo sangue que eu carrego aqui a honrar a minha bandeira, que jamais será vermelha. A minha bandeira é verde, amarela, azul e branca. Nela está escrita ordem e progresso. E o que eu busco é, através do ensino público de qualidade, formar estudantes e não militantes. Chega do sindicato, cooptar os nossos alunos, os nossos professores. É por isso que a escola cívico-militar, para vocês, é o desesperador. E é por isso que nós sabemos que assim que o presidente Lula voltou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi instiguir esse programa. Mas, graças a Deus, em São Paulo, nós temos um governador conservador de direita, ex-militar, que sabe que a escola cívico-militar é um projeto sério. Só quem já visitou uma escola cívico-militar sabe da importância que isso tem na formação dos alunos, na formação de professores não doutrinadores. E eu não estou falando que todo professor é doutrinador, não. Meu respeito aqui à classe dos professores, que são tão importantes. Mas eu não quero que nenhum professor diga à minha filha, diga ao meu filho, diga ao filho dos outros como ele deve pensar. Isso é um direito meu, de cada pai, de cada mãe, de cada família. E dentro da escola cívico-militar, a gente tem tudo isso. Valor à família, valor à pátria, respeito aos militares, respeito às pessoas mais velhas, o que não existe dentro de um ambiente normalmente cooptado pela ideologia da esquerda. Nós apoiamos sim os militares, porque através do regime militar, a gente tem disciplina, a gente tem um ambiente onde o aluno sabe os seus direitos, mas sabe os seus deveres. Sabe que toda ação tem uma reação e que toda a ação dele gera uma consequência. E eu garanto a vocês que em 2026 nós iremos seguir ao lado do presidente Jair Bolsonaro, com os valores que ele passou para a gente enquanto ele foi presidente, honrando a bandeira que nós carregamos. Mas esse sonho hoje está sendo realizado. A escola cívico-militar no estado de São Paulo, a vocês que nos acompanham em São José dos Campos, Sena, parabéns pelo seu trabalho para colher as assinaturas da escola cívico-militar em São José dos Campos. São José dos Campos será uma das cidades contempladas com a escola cívico-militar, porque nós queremos qualidade de ensino e nós queremos os nossos estudantes formados e qualificados e amando o nosso Brasil. Porque aqui é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A escola cívico-militar no estado de São José dos Campos será uma das cívico-militar. A escola cívico-militar no estado de São José dos Campos será uma das cívico-militar.